Opa aí é pessoal, beleza? Aqui é o Sobazinho, hoje com o primeiro vídeo de Elite Strike aqui no canal Novo FPS, muito, mas muito parecido com o jogo que eu jogava pra caramba O nosso querido Crossfire, mano, tá muito parecido, tá muito top, bem feito, tá ligado? Mas, infelizmente, eu conheci esse jogo aqui, já aproveitando pra falar que eu conheci esse jogo pelo canal do Caveirinha Ele postou um vídeo hoje, link do canal dele na descrição E pelo vídeo dele eu descobri que, mano, eles não lançaram o servidor BR Porque dois dias antes de lançar o game ali, eles perceberam ali, ou sei lá, eles falaram que não tinha players brasileiros o suficiente Brasileiros, então não compensava ele estar fazendo o servidor BR Aí eles não lançaram o server BR E cara, eu fiquei muito triste com isso, mano, então é através desse vídeo Através do vídeo Caveirinha que eu venho pedir pra vocês, mano, baixa esse jogo Bora tentar trazer o servidor BR, cara, porque Tá muito insano, mano, tá muito insano É um jogo que eu curto, é o estilo de jogo que eu curto, tá ligado? FPS ali, raiz, tá ligado? Se você não chegou a jogar o Crossfire Mobile ou o Crossfire em si Cara, te aconselho, baixe o jogo, clique pra download na descrição É só clicar, baixar, ó, 700 MB ali, ó Cara, levinho, mano Então, bora tentar aí, bora trazer os players brasileiros Bora mostrar a força do Brasil pra empresa ver aí e lançar finalmente o servidor BR, beleza? Então, cara, bora conhecer um pouquinho o jogo aqui Se você curtir o vídeo desse jogo aqui no canal, deixa o like, inscreva no canal Quero tá tentando aí trazer mais conteúdos de jogos diferentes aqui E esse é um jogo que eu gostei, é um jogo que eu já joguei com umas partidinhas ali, velho Viciei, cara, viciei Então, meu HUD 4D já tá configurado, você pode perceber, mano, tá muito completo E é um jogo novo, olha aqui, mano, ele me lembra muito o Crossfire porque tem muita pouca arma, cara Deixa eu ver aqui, ó, não sei onde tem as armas, cadê? Deixa eu ver onde que tá as armas, mano, até eu achar as armas aqui vai ferrar com tudo Olha aqui, mano, olha o pouquinho de arma que tem Sniper Esse daqui, ó, esse daqui, caraca, olha as skins, já tem skin já, mano Mapas, tem vários mapas aqui, ó Tem o modo bobo, tem o deathmatch, arms, race, check and run Esse daqui, granada de comba, tem vários modos aqui também, mano Tá muito completinho pra um jogo novo, tá ligado? Tá bem otimizado O único problema é a questão do servidor, tá ligado? Porém, eu tô ligado que vocês aí do canal são muito fodas e vão tá baixando o jogo Mesmo se vocês gostarem, mano Baixe o jogo, dá uma jogadinha, tá ligado? Conheça, conheça o novo, entre aspas Conheça esse estilo de game, se você não chegou a jogar Crossfire Porque eu tenho certeza que você vai curtir, mano É um game muito insano, um game muito competitivo Então, ó, tem várias na minha Tem a AK-47, AI-15, HK-47-16 Olha isso, opa Eita, moleque, ó Esse daqui tem efeito Que louco Tomara que não seja paint to win, né Porque a maioria desses jogos aí tem um arzinho de paint to win Daí não fica muito bom pro jogo Mas eu imagino que, ó Tem várias roletas aqui pra estar comprando Tem a loja já Go to Strike Caralho, já tem passo o jogo, fi Que louco Já tem passe Quanto custa isso daqui? 800 E 860, quanto custa? 800 Custa 40 e pouco 30 e pouco Cê é louco Não vou comprar ainda não Se der o bom feedback Se der aí Se vocês baixarem Quem baixar o jogo Me marca lá no Instagram, beleza, mano Bora Olha o carrão lá, mano Ah, tá, pra você que dá pra clicar no carro Vai saber Mas, mano, bora pro que realmente interessa Que é a gente jogar, velho Competição Vou tá entrando aqui no modo Deathmatch Pra gente tá Não, Deathmatch não TDA mesmo Pra gente tá conhecendo o jogo, né, mano Deixa eu ver o mapa que eu vou escolher Ou sem o Cruze Deixa eu ver, mano Eu quero um mapa aberto, tá ligado? Bora ver nesse daqui mesmo? E let it go, moleque Let it go que o jogo aqui tá bem feito Vocês vão ver, mano Levinho, levinho, cara Tomara que vocês baixem Tomara que vários brasileiros baixem Traz conteúdo, tá ligado? Se você é o canal E vai trazer conteúdo desse jogo Me marca que eu vou tá Compartilhando na comunidade Ou lá no Instagram, beleza? Beleza? Pode me marcar E, mano Já equipei aqui a E15 e a AWM Vou jogar da AWM Que eu curto muito jogar de sniper Nesse jogo aqui Nesses jogos aqui, mano Minha sensibilidade tá meio ruim ainda Você pode perceber que o gráfico, mano Bonitinho o gráfico, cara Bonitinho Opa Ah, tá de sacanagem Tô acostumando com o game ainda, tá ligado? Toma Eita Poxa, velho Caracosta, caracosta, cadê? A gente tava entrando um pouquinho o som pra vocês, ó Vocês podem perceber que o ping tá 255, tá ligado? Tá um bom ping Tá um ping altão Mas, cara, dá pra jogar, tá ligado? Dá pra jogar Toma Hum, tomei do cara Matei e morri, velho Já que eu vou pegar M4 pra vocês verem M4 não, na R15 E olha os mapas, mano Bem feitos os mapas, hein Toma Vem, não Hum, o cara tá no head crit Toma Cara, tá muito bem feito, velho É igualzinho o crossfire, velho Ah, tá de sacanagem Deixa eu tô caindo fora daqui Vamos tá vindo por aqui, ó Tem como vir por aqui? Ah, não tem, mano Ó, passar Caraca, que da hora Tá muito completo, galera Ó, ó o mapa, mano Que bem feito Vamos vir aqui por cima Pegar os caras pelas costas Vai comer Caraca, que susto, filho da puta Ó o cara dançando Ó o cara dançando Tem dança também, mano Estão mostrando pra vocês Ó, ó Esquece, filho Eu peguei o personagem feminino Porque tem menos city box Aí você pode escolher Se quer personagem feminino Toma Cara, é muito da hora, mano Quando você mata o cara Dá uma alegria, tá ligado? Hum Tá de sacanagem O cara tá campeando em mim, mano Carrega Vamos na cara, vamos na cara O jogo bem Mano, tá muito completo, galera Tá muito completo, não tô ligado Vou achar aqui na base dos caras Vou pegar todo mundo pelas costas Vocês vão ver Ó Toma essa jogada Toma essa jogada Ah Pera, pera Vou ter que fazer isso Tem como varar, viu, manos Ah, vou ter que fazer isso Calma Ah, não vou fazer nada Eu vou roxar nesse cara Vai roxar? Toma Ah, mentira Agora ferrou Ah Caraca O outro cara me matou, velho E não é bote não, hein, galera Não é bote não Só na primeira partida Se não me engano Que tem bote Vamos na cama Vamos na cama Toma, fi Cadê? Tem cara aqui Deixa eu pegar a AR dele Que arma é essa? Tem cara aqui em cima? Tá ali, ó Tá ali, ó E tem recoil, hein, galera Tem recoil o joguinho Ó Tem que Igual CSGO Tem que apontar pra baixo Tô animado, galera Tô animado Gosto muito desse estilo Desse estilo de jogo Ah, ia matar na faca, mano Caraca, o cara matou três? Eita, pega Ah, esqueci de mudar de arma, mano Pior que eu não sei mudar de arma no jogo Tá de pilantragem Que isso? Ah, filha da puta, mano Como assim? Como é que muda de arma, velho? Dá cara Calma Queria mudar de arma, mano Vamos na calma Vamos na calma Dez e quinta e cinco Tão perdendo, velho Minha ciência tá meio Toma Tem ninguém aqui Opa Nada do meu time Nossa, vocês me salvaram, velho Me dá essa arma aí Me dá, me dá Caraca, olha o recorre Eu acho que ele só tem que aumentar um pouquinho A velocidade do personagem, tá ligado? Apesar que é assim mesmo, né, velho Ué, porque eu É porque eu tenho que andar de faca, na verdade Ué Vem, não Calma Fih Você acha que eu não lembro do Crossfire? Mano, no Crossfire eu só atirava agachando, velho Mas não pinava você também, não Pra fora, ficou o jeito Acabou a bala, agora fudou Hum, mano O cara lá do Free Fire me matou Bora, time, bora, time 45, 46 Cara, quando é possível Que é a primeira partida Nossa, a gente vai perder Cadê? Bora, bora Ruxa nessa bagaça Ah, mano Outro cara de cima Você é louco Os caras pulam mesmo, fi Os caras não tem dó, não Perdemos, perdemos Ah, mano Difícil, hein Toma O quê? Perdemos Aí é sacanagem Mas, mano Muito top O jogo Viciante, galera Um modo Cara, um estilo de jogo Que eu queria que lançasse Faz muito tempo O Crossfire aí Saiu do nosso Play Store Então, bora dar uma força Pra esse jogo Bora dar uma força Pra esses desenvolvedores E bora trazer O que mais importa O servidor BR Pra ele Então, baixa ele Link pra download Na descrição E é isso, mano Falou E fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, molecada